Fala galera! O vídeo de hoje é sobre uma pergunta de algumas pessoas que me fizeram em janeiro, mas eu estava na correria e aí entre outros jogos eu também não consegui gravar um vídeo sobre isso, que é uma continuação sobre Minion. Então se você está chegando agora no canal, está chegando de paraquedas, gosta de Minion, uma dica bem simples que ninguém vai te falar e você vai demorar descobrir isso. É uma pergunta que, por mais boba que seja, muita gente me fez. Como que faz a fusão do prole com o cavaleiro? Para mim, que já sei, é muito simples e boba essa pergunta, mas realmente quando eu comecei eu também fiquei muito confusa sobre isso, como é que fazer ali para estar sumando no cavaleiro, ainda mais no início, porque você não tem essa ascendência. Tem um outro modo de usar um cinto que diminui o tempo e aquela coisa toda e dá chance. Eu não sei como é que é esse modo, ponto. Mas existe um modo de você fazer isso low level ali, level 40, 30. Mas o modo que eu sei e que é real e que a gente faz aqui no endgame e tudo mais, começa no level 72, mais ou menos ali no Atos 11, 12, que você está pegando a skill, a passiva. Eu vou abrir aqui a ascendência. Essa ascendência aqui muda e ela é uma das ascendências importantes para isso acontecer. Primeiro você pega aqui, ó, vou tirar para vocês verem. Primeiro você pega essa linha aqui, ó, do cavaleiro, é a primeira que eu pego e depois em sequência eu vou pegar essa linha aqui. Só essa linha aqui em sequência já vai fazer a fusão dos dois, do cavaleiro com o prole. Então, assim, é só isso que você precisa. A ascendência do muda. Como é que vai fazer? Primeiro você tem que ter em mente das suas auras aqui, ó, não vamos esquecer de deixar as auras ativas, tanto essa aura do Unir Mutidões, quanto a melodia, não esqueça de deixá-las ativas nesse modo aqui. E você, primeiramente, sumona. Lembrando que cada prole, ele é um cavaleiro diferente, né? O prole de dardo vai ser um cavaleiro e o outro prole do abismo vai ser o outro cavaleiro. Então, galera, sumona o golem, depois você sumona o prole que você quer. Pronto, ele vai sumonar, depois você sumona o outro prole. Em sequência, sumona o golem. E aí ele sumonou. Bom, na prática, parece fácil, mas com bastante prática você vai conseguir. Mas é realmente fácil, só que no início você fica meio atrapalhado. Você invoca dois, você esquece de invocar um, e aí a skill fecha, porque eles têm um time, né? Olha a cabeça aqui, ó. Ele mostra a fusão deles, quanto tempo vai terminar. Então, terminando aqui a primeira evolução deles, vai estar disponível pra você recarregar. Então, por exemplo, quando terminar o vermelho, que foi o que eu invoquei primeiro, você pode tentar sumonar, ó, deixar sumonado, ó, e ele vai sugar energia. E talvez ele não ganhe mais tempo, entendeu? Ganhe mais tempo, tá vendo? Mas se isso não acontecer, não tem problema, ele vai acabar ali, ó. O vermelho agora vai acabar. Bom, no mais é isso. Sempre um vai desinvocar e o outro vai invocar de novo. Você pode sugar ali energia pra manter ele mais tempo, pra ganhar ali uns 40 segundos a mais. Invoca o gole, invoca o prole, e aí ele vai se consumir e tá tudo certo, ó. Você precisa mais da ascendência, do muda mesmo, e depois que isso acontece, acabou. É só tá com as auras ligadas, tá com tudo bonitinho, e sumou no gole, sumou no prole, e ele suga energia. Cada prole tem um golem diferente, né? No caso, eu uso um de cada, mas se você quiser usar os dois, os dois de cada. Um é mais meli, outro é mais aoé. Então, eu uso um pouquinho de cada. E tem gente que usa só um golem também. Tem vários tipos de build diferentes, gente. No mais, é isso. Não tem aqui uma dificuldade, não, ó. Vou tentar manter o golem vermelho. Aparentemente, consegui. Vamos ver. Ó, mas o outro não, então teria que invocar. E é isso, é bem tranquilo, gente. Eu espero que ficou um pouco claro, invoca o gole, invoca o prole. Com a habilidade aí, conquistada no dia a dia, de ficar apertando, você vai aprender. Mas, no mais, pra funcionar, é isso. Espero ter ajudado aí vocês. Desculpa a demora por ter pra responder. E é isso. Qualquer dúvida, pode falar no comentário aí. Valeu, aquele abraço. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.